O moleque com sangue estrelinha, magia de casal É teó a menina que tem em pedaça Tanto se balança ou caminhona o mar Moça do corpo durado, do sujito alemão Esse é o pássaro, é mais vivo eu É a coisa mais linda que o dia que passar Ah, porque zonas o Senhor Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que se expira Ah, meu Deus, alguém ao ensino É o pássaro, é sozinha Ah, se ela sabe-se que quando ela passar É o mundo, é o meu cliente de casal É o pássaro, é o pássaro É o pássaro, é o pássaro Amor